E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Atualização rápida aqui dos meus alevinos de acarabandeira que eu separei do meu aquário Tô com um problema e aí eu vou mostrar pra vocês Então se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve, deixa um like na confiança Esse vídeo vai ser rápido, tá? Só pra passar essa dica pra você Ó, o aquário tá aqui, tá? E aí, os alevinos estão no terceiro dia Eu preciso ver se eu consigo mostrar Ó, eles estão vivos, né? Se mexendo, ó, que lindo Tá vendo? Tudo vivinho O problema é que tem caramujo aqui, ó Nesse aquário, tá? Na verdade era do aquário principal e que veio aqui nessas folhas E aqui eu também tinha um pouquinho de caramujo Porque eu tenho reprodução de caramujo nos aquários, tem muito caramujo, ó, tá vendo? E aí... E aí eles estão, meu, devorando aqui, ó, tá vendo? Alguns O que que eu preciso fazer? O que que eu acabei fazendo, ó? Aqui, tá vendo, ó? Aqui também, ó O que que eu precisei fazer, pessoal? Eu tive que adicionar uma ração de fundo, ó Ó, eu adicionei um pedaço aqui Né? Já tá indo um caramujo lá comer, ó, tá vendo? Isso aqui é uma ração de fundo Tá vendo? Pra poder atrair esses caramujos pra cá Pra poder salvar aí a maior parte dos peixes É isso que eu fiz Não vou colocar medicamento Não pretendo fazer isso agora Não sei, na verdade, eu tô meio perdido aqui Pra ver o que eu faço Mas já fica aí a dica pra vocês Né? Que tá fazendo a reprodução E caramujo vai comer, senhor Ah, e que que você faria? Deixa aqui o seu comentário, tá? Porque eu tô realmente em dúvida do que fazer É, eu não tenho coragem de colocar Se eu colocar medicamento aqui Eu acho que vai matar os óculos É isso aí Comenta aí, pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo